Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou educador físico, supervisor de ensino aqui no IESP Faculdade Redentor. E aí moçada, beleza? Meu nome é Daniel, sou fisioterapeuta, coordeno os cursos da área da fisioterapia aqui no IESP, na Fac Redentor. Olá, eu sou o Marcos, enfermeiro, supervisor de ensino aqui no IESP Fac Redentor. Hoje nós temos uma grande novidade para contar para vocês. Nós do IESP acreditamos que o conhecimento precisa evoluir sempre e não há essa possibilidade sem boas parcerias. Então a gente sempre busca pessoas e empresas para poder trabalhar junto conosco que acreditam na mesma metodologia e buscam sempre o melhor para todos. Fala galera, meu nome é João Batista, eu sou educador físico, trabalho para a Fibratec Academia e sou membro da equipe do Fibratec College. Fala galera, meu nome é Elias Angelis e também faço parte dessa equipe. Fala galera, meu nome é Eduardo Magalhães, sou educador físico, trabalho para a Fibratec e sou membro do Fibratec College. Fala galera, meu nome é João Armani, sou educador físico, faço parte da equipe da Fibratec e sou membro do Fibratec College. Hoje eu vim até vocês apresentar o nosso projeto que é o Fibratec College. Nada mais é que um braço dentro da Fibratec que busca oferecer a preço acessível cursos na área de educação física, nutrição e fisioterapia. E hoje, especialmente para você, estou apresentando a nossa parceria com o IES, que vai alavancar ainda mais nosso curso e poder compartilhar o conhecimento. E conte com a gente, moçada, para realizar seus cursos de pós-graduação, compartilhando conhecimento e se tornando um líder no mercado de trabalho.